Olá pessoal, eu terminei de ler o Eugênio Grandet do Balzac, ele faz parte, na verdade isso aqui é como se fosse um conto, um conto um pouco grossinho né, de várias histórias que ele tem, que é a comédia humana. Eu sempre quis ler Balzac porque o meu avô Vital, ele sempre falava que a gente tem que ler Balzac, que ele falava que lia Balzac quando é novo e tudo mais, então eu queria ter essa experiência. A impressão que eu tive de Balzac, basicamente o que você tem que ter em mente? É uma leitura que prende, só que não é uma leitura fácil. Tem horas que eu não entendo o que ele está escrevendo, porque ele usa um português muito, quer dizer, a tradução ficou no português muito rebuscado. E basicamente a história se conta primeiro em torno do pai de Eugênio Grandet, que é o senhor Grandet, ele é um cara muito avarento, que possui uma fortuna muito grande, porém vive mesquinhamente. Então essa história, ela ajudou muito a entender como é que é essa coisa da vareza, entende? Essa coisa de até que ponto a gente tem que acumular dinheiro e até que ponto a gente tem que gastar dinheiro para nosso benefício durante a vida. E depois a história, ela muda um pouco de cenário e passa a contar um pouco da vida da Eugênio Grandet, porque basicamente ela é um bom partido, então todo mundo da pequena cidade que ela mora quer casar com ela. E isso acaba sendo incômodo, porque todo mundo está visando simplesmente a fortuna dela e ela sabe disso. E ela por si só queria ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais monástica, queria ser uma freira, entende? No transcorrer da história ela vai tendo essa vontade, mas eu não posso contar o que acontece no meio do caminho. Essa parte que eu não posso contar tem a ver com o primo dela, Charles, que aparece subitamente no meio do enredo. E modifica um pouco o ritmo de vida pacato, sereno, da família dela e da mãe. E tem a empregada também. Essa empregada eu não entendi muito bem, mas essa empregada funciona como se fosse uma consciência, na minha opinião, sabe? Porque tudo que acontece eles reportam à empregada sobre as coisas que estão acontecendo. Então é isso gente, eu estou fazendo esse videozinho, eu não estou mais me empenhando em fazer videos no YouTube. Primeiro porque a monetização, eles acabaram a monetização de quem tem poucos inscritos e poucos views. E aí isso aí não dá mais pra ver nenhuma estatística. E segundo que eu ainda estou numa fase muito deprimida. E isso me deixa desconfortável de ter que me expor em fazer videos. Por isso que meus canais estão completamente parados. Atualmente eu só estou mesmo entrando no Twitter e vendo as coisas que acontecem no mundo através do Twitter. Então é isso, eu estou me cuidando pra quem sabe no futuro eu voltar a fazer video. E quem sabe voltar a fazer video de videoaula. Que é uma coisa que eu percebo que tem uma carência muito grande. Estou dando muita aula, não muita, mas o suficiente pra poder me sustentar e tudo. Esse site do Super Prof. me ajudou bastante. E é isso assim, eu estou cuidando de mim e lendo aos pouquinhos alguns livros ali, a colar, sem muita pressa. Pra poder, aos poucos, estar ganhando conhecimento a respeito de literatura. Que sempre foi uma carência minha. Eu nunca me foquei em ler livros de literatura. Então é isso aí gente, valeu, tudo de bom.